Não é um homem que está em casa? Que é um homem que está passando por ela? É um homem que está passando com a depressiva. E aí é um homem que está passando a pessoa. Esse é o homem que está passando por ela. Assim, esse é o homem que está passando por aqui. Todo mundo aqui está passando por aqui. Obrigado.